E aí galera, beleza? Eu sou a Arthur Líria da Oliveira com mais um vídeo aqui do canal. Hoje estamos com o Marretão no Roblox. Sim galera, hoje finalmente eu vou trazer o vídeo com a Júlia. Me desculpem não estar trazendo ontem porque o meu microfone de ouvido estava meio que ruim. E ela ia gravar com o microfone de ouvido dela, só que o meu acabou sendo ruim. E nós dois vamos gravar com o nosso fone de ouvido para ficar um pouquinho bom, né galera? Mas então, já deixe seu like nesse vídeo. Se inscreve aqui no canal galera. Eu prometo que hoje, às 9h30 da noite, eu gravo com a Júlia. Mas então galera, por que eu estou azul? Por causa que eu vou ficar azul hoje no Marretão. Porque eu vou enganar todo mundo quando estiver na cápsula. Sim galera, será que todo mundo vai acreditar? Então deixe seu like e se inscreve aqui no canal. Porque vai ser muito engraçado. Então hoje eu vou esperar aqui as pessoas e bora. O Marretão está indo lá. Marretão está indo lá galera. Ai, fui! Foi! Que isso velho, vocês viram? Quase que o Marretão pega eles. Tá doido? Quase que o Marretão pega eles galera. Mas então agora vamos esperar para ir para a próxima partida. Bora lá. Bora lá. Galera, eu fiquei um tempinho aí sem falar. Porque eu estava só precisando atenção no tempo. Mais 10, 9, 8, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vamos votar galera, vamos votar. Meio, meio, meio. É essa daqui que eu quero. É essa daqui que vai. Eu tenho certeza. Sou survival. Ah não. É aeroporto. Fala sério. A besta saiu. A besta saiu do jogo. Ah, só porque era aquele Victor de novo. Faz sentido agora. Ele saiu. Saiu. Agora vai ter que esperar um monte de segundo. Olha galera, não sei se vocês sabem, mas olha essa passagem secreta. Bugou. Aqui ó. Olha essa passagem, que massa. É muito legal essa passagem. Vamos lá galera, vamos para os votos. 10, 9, 8, 7. Cheguei a tempo. É esse! É o mapa que eu quero, galera! Caramba! É o mapa daquele cheio escorredorzinho. E começou! É esse mapa que eu gosto. Já tô aqui no meio. Aqui. Já hackeia. Ah, o garoto errou. Agora eu que vou errar. Foi eu. Não. Saí. Boa. Boa. Caramba, meu. Aqui eu vou hackear outro. Vamos lá que a gente ganha. Opa! Ah, eu que errei. Não. Fui eu de novo. Opa! Essa vez não fui eu. Opa! Opa! Eu acho que é de boa a gente ser esse marretão. Eu acho que é de boa. Fui eu. Por favor, eu não posso errar. Se eu errar cinco vezes, eu não vou poder. Mas aqui é esse. Foi esse? Ah, não. Mas eu lhe dou mais uma tentativa. Raqueei. Raqueei. Boa. Dois. Boa. Tem gente ajudando a gente. Aqui. Não. Aqui não tem. Beleza. Saída. Ele vigia. Ah, não. Ah, não, velho. Ele tem que me capturar logo agora. Mas eu não vou ser capturado. Namora dessa. Eu não vou ser capturado. Namora dessa. Vamos. 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 Escapei. 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 Isso. Escapamos do marretão. Boa galera Escapamos Que difícil Enfrentar esse marretão no final E eu todo azul galera Mas então Vou ficando por aí galera Espero que tenham gostado desse vídeo Eu lembro-se que hoje Eu finalmente vou trazer o vídeo meu Com a Julia Mas nós conseguimos zerar O marretão Com o meu corpinho todo azulzinho Mas então galera Tchau para vocês, para todos E fui!